Como fazer um conector de fibra ótica? Você que tem curiosidade de saber como funciona a fibra ótica, o procedimento do conector. Ou você que iniciou agora na área de telecom, instalador de internet, assista esse vídeo que eu vou te ensinar aqui um macete que estava fazendo esse conector aqui, todos dão lois acesos, nenhum dava luz, todo mundo condenava o conector. Mas eu descobri qual que era o problema que estava fazendo esse lois aceso, sem precisar ter que trocar de conector. O primeiro passo aqui na fibra ótica, esse cabo aqui chamado de drop, ele tem muito arame nele aqui, eu até amarrei ele aqui pra ele não ficar desembolando sozinho. E a fibra ótica mesmo, ela é bem fininha, ela fica no meio desse monte de arame. Vou te mostrar aqui a quantidade de arame que tem pra poder sustentar o fio na hora de amarrar ele lá no poste. Até esse fio aqui, ele é difícil de fazer de guia, mas se dobrar assim, colar uma fita isolante, ele costuma andar um pouco lá na guia, se vir como sonda. Vai ter curva que ele não vai passar, mas ele pode ser que quebra o galho quando tiver sem a sonda. Olha aqui a quantidade de arame que tem esse fio aqui. São três arames, eu vou cortar com alicate, geralmente na hora de trabalhar a gente usa um alicate de ponta fina pra trabalhar, que é melhor. O primeiro passo aqui pra fazer o conector de fibra ótica, é usando um estilete ou um canivete. Esse primeiro arame aqui é só pra sustentar a fibra, tem gente que aproveita e amarra ele lá no poste. Esse próprio arame aqui tá, então vou separar esse primeiro arame aqui. De acordo com o que for feito aqui, se cavar muito aqui na hora com o estilete, na hora de usar a próxima ferramenta, ele vai dar errado, mas aí é com o tempo que a gente costuma fazer o certo aqui. Geralmente esse tanto aqui já dá pra trabalhar na caixa ou dentro de casa. E agora essa próxima ferramenta aqui, que vai remover esses dois araminhos aqui, que ainda tem dois arames, ainda não chegou na fibra ótica não. Essa próxima ferramenta aqui, tem até um gabarito aqui certo pra cortar ela. Essa aqui é a medida. Fez isso daqui, pode até puxar aqui com a mão que ele já cortou aquele arame. Aí ó, são dois arames aqui dentro. E essa aqui é a fibra ótica. Aí geralmente tem duas ferramentas aqui, tem essa daqui que decapa quando é pra fazer uma fusão ou quando é pra usar esse conector aqui, tem uma outra ferramenta transparente. Mas pra usar esses dois modelos aqui de conector, eu tenho uma ferramenta própria aqui. Tem até duas aqui. Tem fibra que ela é azul aqui, um modelo diferente. Ela é mais fininha. Então tem dois aqui, um é mais sensível que o outro. Um decapa menos que o outro. Até aqui mesmo, na hora de colocar essa ferramenta aqui pra tirar essa casquinha verde da fibra, na hora de fazer aquela primeira parte lá com o estilete, de acordo com o que for feito, ele nem vai entrar aqui. Vai ficar aqui esse corte aqui na fibra. Encaixando ele aqui. Esse aqui deu certo, mas se precisasse eu ia ter que cortar um pouquinho mais aqui da fibra, descascar ela. Fez isso daqui com a fibra, é o primeiro, próximo passo a ser feito, né? Pra limpar aqui, geralmente tem um paninho com álcool, que ninguém faz assim com a mão igual eu tô fazendo. Não, tem um paninho próprio aqui pra limpar com álcool. Pra não ter contaminação da fibra, tá? Muita gente, talvez você perdeu, não conseguiu fazer isso agora. Esse conector aqui, ele tem um carrinho aqui dentro. Ele é reaproveitável, você consegue desmontar ele quantas vezes precisar. Essa parte branquinha aqui, esse conector ele já é até usado. Esse daqui a gente chama como carrinho, ele que vai entrar aqui primeiro. Se ele tiver difícil pra fechar aqui, esse aqui encaixou bem aqui. Fechou aqui. O próximo passo agora é com clivador. Essa própria ferramenta aqui vai servir de gabarito pra usar o clivador. Fazendo isso daqui com ela, ela já vai virar o próprio gabarito agora pra trabalhar com o clivador. Clivador, se ele tiver bom ou não tiver com defeito, você pode fazer rápido assim que ele corta. Esse daqui já parece que tá com defeito. Ele não tá descendo a molinha aqui. Aqui tem uma molinha nele que era pra descer, então esse daqui já tá com defeito. Na hora do instalador fazer, se tiver com defeito, você vai ter problema de lóis acesos. Aí ele tá travado aqui, ó, essa molinha aqui. Então se bater um pouquinho nela aqui, pode ser que ela funcione agora. Agora ela desceu e cortou, esse daqui que tá travado. Depois eu vou tentar lubrificar ela pra ver se vai melhorar. Usei o clivador. Agora o próprio conector aqui, ó, esse verde aqui, ele é usado na rua, lá na caixa. Esse azul aqui dentro de casa do cliente. Agora aquele macete que eu te falei da lóis acesa. Muito instalador tava condenando esse conector aqui. O problema não era o conector, por quê? Porque o instalador tava fazendo isso daqui, ó. Vou te ensinar. O jeito errado de fazer é colocar aqui. Fechou aqui. E tirou. Pronto, né? Agora o jeito certo pra não dar aquele problema de lóis acesa. Esse que é o macete. Na hora de fazer aqui, aqui a gente fala que dá uma barriguinha aqui dentro. Na hora que coloca a fibra aqui. Tem uma barriguinha aqui no fio. O instalador chama de barriguinha. Até o outro conector aqui costuma dar mais. É aquela dobrinha ali da fibra, ó. Verdinho, tá vendo? Na hora que coloca o conector. Ela dá essa barriguinha aqui na fibra, lá. Olha o verdinho lá, ó. Isso daqui. Então se você fizer simplesmente fechar aqui e tirar. Aquela barriguinha, ela diminui. Então qual que é o macete pra não dar aquela lóis acesa? Colocou o conector aqui. Primeiro fecha aqui. Fica segurando ele aqui. Por último, tira essa travinha. Que aí aquela barriguinha aqui, ela manteve maior. E não corre aquele risco de ficar com o lóis acesa. Esse que era o macete que todo mundo tava condenando. Falando, esse conector é ruim. Falei, não. Não é o conector que é ruim, não. É o jeito na hora de fazer que tá sendo feito errado. Esse que foi o procedimento. Como fazer um conector de fibra óptica. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui. Como reaproveitar na sua casa esse conector. Caso você precise de trocar de lugar, trocar de combo do seu modem. Pra não precisar chamar um técnico. Se quiser aproveitar aquele furo da parabólica. Então eu vou deixar esse outro vídeo aqui. Como reutilizar um conector de fibra óptica. Assista ele aí.